Toda vez que a gente começa a pregar a Palavra de Deus, em algum momento a gente vai ser chamado para um local que a gente não estava imaginando ir e pregar a Palavra do Senhor. Mas tem que se dispor. Paulo poderia ter ficado parado, esperando os irmãos, mas resolveu rodar pela cidade, ver qual era a cultura, quais eram os costumes. E como que a gente tem observado a cultura e os costumes de onde nós vivemos? Como que nós podemos encaixar no sentido de utilizar isso como um gancho para poder pregar a Palavra do Senhor? Não estou dizendo que a Palavra do Senhor precisa de algo para ser pregada, mas nós estamos em locais e Deus nos colocou nesses locais por um propósito. Então, o que ou quais são as coisas onde você está instalado, onde você vive, que pode servir ali de um gancho para você puxar uma conversa e começar a pegar a Palavra do Senhor?